Fala moçada, como vocês estão? Vocês estão bom? Moçada, tem esse Onix aí na frente, moçada, eu não sei que Onix que é, se é LT, LTZ, não sei motor, nada, porque é do Paraguai, não tem nada escrito na tampa dele, mas tá andando bem, moçada, 160 e eu. Ele tomou forte ali, coloquei do lado dele pra podar e ele, tipo assim, uma podagem apertada, sabe, aí pisou pra mim não podar, aí liguei a câmera e tô atrás dele aí, vamos ver se ele realmente aguenta, eu pego ou não. E outra coisa, é uma mulher, moçada, tá dirigindo, porque nós paramos no pedágio ali e eu vi ela colocando a mãozinha pro lado de fora assim pra entregar o dinheiro, aí era a mulher. Tá andando bem, ó, 155 mantendo aí, 160, 155. Eu não sei se é 1.0, 1.4, 1.8, não sei que motor que é, né, mas top demais. Uma mulher andando, ó, andando benzinho assim, é difícil achar. Só a minha, a minha anda assim, a minha é doida. Doida não, a minha é... É que eu vou falando e ela já olha com cara feia, daí, né, pra mim me corrigir, tendo que consertar e fica pior. Tá bom. Eu acho que a única mulher que eu peguei pisando assim foi a minha, né, a minha pisa bom. E aquela da Q3, a Q3 que a gente pegou lá era uma mulher também que tava dirigindo. Andando forte também, 200, 210. O Q3, 1.4 a gente pegou. Aí vamos ver agora aqui se manja nas ultrapassagens. Eu nem coloquei o carro no modo S. Eu mantive no modo D, nem desliguei ar, nem nada. O ar tá ligado, eu acho que também nem precisa. Se acaso ela pisar, né. Eu não sei a cavalaria, né, mas... O meu jet, eu me garanto. Não é o TSI, mas também não é um... Não é manco. Dava pra ter apodado ficar do trás da carreta lá da luna verde. Mas como... O carro da frente que a gente quer filmar, não... Ó, vamos ver aqui na... Na retomada. Bora, cara. Bora. Ó. Vou vir aqui pra... Pode ir, moça. Tô de ar ligado, carro carregado. Ó. Não sei se socou o pé ou não, mas... Achei. Olha ali um redemoinho lá, moçada. Grandinho. Eu não sei se vocês conseguem vê-la. É bem perigoso que não vai focar, moçada. Olha isso aí. Olha, olha. Olha lá no retrovisor. Olha pra frente. Passou. Nessa época do ano, moçada. Tem demais isso aí. Tem demais. E como a roça não tem... No meio das roças não tem nada que segure, a árvore, nada. Ah. Isso aí vem... Roda muito. É... Esses tempos atrás, lá na minha cidade, moçada. No centro, caindo essas folhas de milho. Que algum redemoinho ergueu. Olhava pro céu. Assim, o céu tava branco de folha de milho. Porque quando... Quando colhe... As colhedeiras, elas não pica aquilo, entendeu? Ela só pega... Debulha... Só pega a espiga, entendeu? O resto ela joga pra fora. Aí isso aí fica aí no meio da roça. Moçada, eu vou apodar esse... Esse onix aqui. Eu acho que é um onix, né? Senão nós... Vai começar a cidade ali e nós não vamos conseguir. Aqui eu vou apodar aqui. Tem uma reta boa. Colocar no S pra apodar. Pra ter mais segurança na ultrapassagem. Aí, ó. Aqui não. Ó como fica pra trás. Cê tá doido. Ó o colo, né? Ó o colo. Mas é isso aí, moçada. Esse aí foi o vídeo. O ano que você tava pisando o pãozinho até, né? É... É do Paraguai, moçada. Eu não sei que motor que tem. Não sei se lá no Paraguai muda, mas acredito eu que não. Né? Tem aquele monte de carro... Aquela... É... Eu sei que lá no Paraguai os caras... Os caras... Tipo... Coisa moto, né? Escutou um barulho, mas eu acho que era na carreta. Acho que não era nóis, não. É... Mas é isso aí, moçada. Moçada, se vocês gostou do vídeo... Foi um vídeo mais ou menos, né? Não foi aquele vídeo pisando, corrida pareia e tal. Porque... O outro carro ali também não é... Não é... Dos melhores. Mas já deu vocês... Vocês têm uma base aí. Se fosse... Quem tem Jetta ou quem não tem. Ou quem tem vontade de comprar, né? Já sabe mais ou menos... Se aguenta com o Onix ou não. Eu não sei se... Porque eu sei que o... O grande, né? Tem o Onix e tem o Prisma, que é igual, né? Esses novos. Não sei se tem o Prisma hatch também, mas acho que não. Acho que é só o Onix. Onix Joy, Onix LT, LTZ. Mas é isso aí, moçada. Valeu? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Quem gostou, curte. Valeu? Falou? Tchau, tchau. E aí